Maravilhosa! Seja muito bem-vinda à nossa aula de postura, linguagem corporal, subliminar, a linguagem não verbal, que fala muito mais do que linguagem verbal. É, meu amor! Dentro da comunicação, se você soubesse comunicar bem, você vai entender por que determinadas pessoas comunicam muito melhor do que outras, tá? E é muito importante que vocês tragam esse ensinamento, esse código, para a vida. Porque não adianta, amiga, a gente dissociar o bloquinho do nosso rosto do bloquinho do nosso corpo. É muito importante que você mantenha esse equilíbrio, esse feeling, essa mesma sinergia para tudo. Não adianta aqui embaixo você estar muito vrá, muito gostosa, muito maravilhosa, e aqui em cima você está com cara de nada, pêssega, sem expressão nenhuma, cara de boneca de sex shop. Tensa, insegura. E você comunica tudo isso sim, amiga, através da sua linguagem subliminar. Aquilo que você não está falando. Então não adianta você ter um discurso. Muito, eu sou forte, eu sou segura, eu sou empoderada, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o seu corpo está com essa postura, sabe? A gente vai falar sobre isso já, já, tá? Não é para rir não, amiga, mas é verdade. Muitos de vocês fazem isso. Mas vamos levar em consideração que vocês faziam isso porque vocês não tinham esse conhecimento. E agora que vocês têm esse conhecimento, tudo vai mudar, tá? Coloquei aqui o meu sapatinho de cristal, o sapatinho que eu falei para vocês que me deixa mais segura com relação às bases, porque aqui eu vou começar a mostrar algumas coisas para vocês. Com relação à roupa, amiga, para você praticar agora essa primeira parte, desse primeiro módulo, tem que ser uma roupa que você se sinta confortável. Não tem regra. Se você quiser, ah, Maniel, eu quero colocar uma roupa mais sensual, porque eu quero trabalhar já a minha sensualidade a partir de agora, coloca, fica à vontade. Você é livre, seu corpo é livre para você colocar o que você quiser. Então experiencia. Se você se sentir confortável, poderosa, segura e confiante, vai com Deus. É o meu conselho da vida, tá? Mas para essa aula específica, você não precisa de nenhuma roupa apropriada. Pode ser uma roupa, eu sugiro que seja uma roupa que você fique confortável, que se a gente precisar abaixar, levantar, se movimentar, cair no chão, enfim. Você não fica incomodada, tá? Com coisas saindo. Quando a gente entrar na parte de criatividade, para você começar a trabalhar os combos e as sequências coreográficas, eu sempre vou sugerir uma música, tá? Vou, inclusive, deixar a minha playlist aqui para vocês aqui embaixo, que é a playlist do Spotify, a playlist do YouTube, para você ir lá e explorar, modelar. Modelar não significa copiar. Por quê? Gente, a música tem que ser aquela música que toca o seu coração, que mexe com o teu feeling, que você goste, que te dê tesão. Então a minha música pode não mover você em nada. Aqui no Rio de Janeiro a gente gosta de funk, a gente gosta de música com flavor, com sazon, com tempero. Eu não sei de onde você está falando. Pode ser que aí o seu estilo musical seja o outro e está tudo bem, tá? Eu quero que você experimente as possibilidades do teu corpo, de como o corpo vai reagir, do que você vai gostar e do que você não vai gostar. E está tudo bem, tá? Então a música não tem regra, tem que ser aquela que toca o seu coração. Que você gosta, que você se sente confortável, segura e gostosa, tá? E agora partindo para a parte da linguagem corporal, o que eu quero que você entenda? A linguagem corporal subliminar de uma mulher sedutor e confiante não é uma linguagem que passa... Não sei o que eu estou fazendo. Ai meu Deus, o que ele vai pensar de mim? Ai, será que as pessoas vão olhar para mim como? Porque eu estou com essa roupa, porque eu estou fazendo isso, ei? Não, desperta agora, a partir de agora, que você é uma mulher forte, segura e empoderada para cuidar da sua vida. Então se você cuida da sua vida, você não tem que estar nem aí para a opinião dos outros e nem para a aprovação dos outros, tá? Olha quanto é importante a parte da postura. Por exemplo, se você vir uma mulher, se você vir uma mulher caminhando na rua, assim, olhando o celular. Muitos de vocês estão fazendo isso atualmente, né? Olhando o celular. Ou então você olha uma mulher que está com ombro aqui caído, com essa postura aqui baixa, com esse semblante mais baixo. Você olha para ela e você fala o quê? Você pensa o quê? Coitada, não gozou. Coitada, não dormiu bem. Não é segura, é tímida. Essa mulher está com a mão cerrada, a mão assim, né? Ela está com o braço aqui atrás, ela está com a perna cruzada, ela está com uma postura totalmente fechada para as possibilidades. Então se você é solteira e você vai, por exemplo, sair, vai para algum lugar onde você quer conhecer pessoas, se você estiver com essa postura aqui, você está se fechando para a pessoa. Ninguém vai chegar em você, amiga. Então é muito importante você entender um pouco disso, que você vai ver, que às vezes você está fazendo isso de uma forma inconsciente, tá? Então, quando a gente pensar que eu vou aplicar tudo à dança, tá? Mas eu estou explicando um pouquinho só para vocês entenderem o contexto da situação. Quando você vê uma mulher caminhando assim, né? Com essa postura baixa, com esse ombro rebaixado, com essa mão, com a boca toda, com um olhar tipo assim de nervosa, Ai, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? A perna está tremendo, sabe? Ela está com essa postura aqui, ela está com a perna cruzada, enfim. Você vê nos olhos dessa mulher, que essa mulher, ela pode estar falando um discurso mais maravilhoso, mais ensaiado. Ela pode ter uma linguagem técnica incrível, ela pode até ser uma super profissional. Mas o corpo dela não está comunicando isso, tá? Então, aqui a gente vai trabalhar tudo. Tanto as bases, o feeling, quanto a postura, para você se tornar essa mulher forte, irresistível e poderosa, tá? Então, amigo, o que você vai pensar? Quando você olha para mim, eu estou andando na rua, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu estou, eu sei com onde eu quero ir, eu sei o que eu estou fazendo. Entende? Você comunica outra coisa. Você sabe o que você está fazendo. E é isso que a gente vai aprender aqui. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem é, o meu rosto não pode ficar dissociado do meu corpo. Logo, a gente vai trabalhar técnicas de corpo, técnicas de rosto para juntar tudo, tá? Não quero que você trabalhe só a parte de baixo, só a parte de cima isolados e sem essa expressão do rosto. Não, eu quero o babado, o flavor, o sazon aqui também no teu rosto, tá? Por isso, a gente vai aprender boca, olhar, cabelo, mão, a gente vai aprender tudo. Então, fica aí de boa que você vai aprender tudo isso. Quando a gente fala em postura, a gente tem que pensar que a Tássia fala que é peito de pombo, é peito de pombo, né? Ou lombo de boi. Eu digo que é peito sorrindo. Quando a gente pensa na postura de peito sorrindo, tudo sorrindo, gente, a pessoa triste, ela faz o quê? Tudo para baixo, tudo caindo. Pessoa feliz, ela faz o quê? Up. Bota o peito para sorrir, bota a bunda para sorrir. Então, quem não tem bunda, amiga, vai ficar com bunda aqui nessa hora. Então, bota a bunda lá para cima, sorrindo, maravilhosa. Então, tudo tem que estar sorrindo, tudo tem que estar para cima. Você nunca está com o seu corpo aqui embaixo, tá? Pensa sempre nas suas linhas. Então, quanto mais você tiver com o seu joelho esticado, tudo que você for fazer, você manter o joelho esticado e manter a intenção do que você quer fazer, tudo vai ficar mais bonito. Eu gosto muito de usar as minhas mãos como extensão do meu corpo. Então, eu estou sempre conectando a minha mão a qualquer coisa. Eu nunca estou deixando aqui a minha mão relaxada. Sabe? Como um pédulo, tipo, minha mão está aqui, ou o boneco do posto, assim, a mãozinha para trás aqui de pédulo, ou aqui. A minha mão nunca está solta, relaxada. Nem está aqui, assim, contraída demais. Então, a minha mão, ela está sempre, ó, fazendo parte do meu corpo, da minha dança, do meu filho. Então, a minha mão, ela sempre vai encontrar um caminho. E eu vou passar aqui para vocês algumas técnicas do Tantra, algumas mãos que eu uso para você começar a conhecer e explorar o seu corpo, tá? Que, para mim, foram fundamentais para eu entender esse processo. E aí, você vai pensar o quê? Em usar a falange dos seus dedos. Nunca se tocar, se pegar assim. A não ser que seja intencional. Tipo, aí, eu quero mostrar que eu sou gostosa mesmo. Aí, ok, está liberado. Mas, normalmente, quando a gente usa para ficar mais sutil e mais leve, a gente usa a falange dos nossos dedos, tá? A segunda falange dos dedos. E aí, eu uso a falange dos meus dedos tudo de forma muito delicada. E aí, eu vou trabalhando as expressões no meu corpo, tá? Aqui, como a gente está falando de erotismo e sensualidade, a gente vai pensar sempre em movimentos mais redondos. Então, todo o meu corpo sempre vai tender para o redondo e não para o quadrado. Para o 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, eu sempre trabalho muito no feeling porque, para mim, erotismo é redondo. Então, tudo que trabalha muito essa parte sensual, eu gosto de trabalhar o redondo. Outra coisa que eu quero que você pense é nos dedos. As suas mãos são extensão do corpo. O seu rosto e expressão facial, a gente vai falar sobre não quero cara de nada nem cara de pêssega. A gente vai trabalhar esse olhar. Então, você vai escolher qual é o olhar que você gosta. É devoradora? É tímida? É bolosona? Você vai escolher qual é o seu olhar, tá? Para você começar a assumir essa personalidade a partir de agora. E a gente vai pensar que tudo tem que estar sorrindo, certo? Então, pensando que tudo tem que estar sorrindo, o meu peito tem que sorrir, eu encaixo as minhas escápulas. Então, a minha escápula, ela não está aqui relaxada. O meu ombro não está relaxado. Eu ativo aqui o meu ombro e eu até sinto uma dorzinha aqui, tá vendo? Então, é como se tivesse uma pinça aqui nas minhas escápulas. Eu coloco aqui o meu ombro para trás e a minha postura já muda, tá vendo? Porque eu já fico com o peito aqui. O meu abdômen, ele não está relaxado. Isso independe de eu ter barriguinho ou não, tá, amiga? O meu abdômen, ele está aqui, ó, contraído. Eu estou fazendo força. Se dentro da dança você não fizer força, está errado. Está errado. Não tem alguma coisa muito errada. Então, ó, força. Tem que estar tudo. E aí, aqui, eu estou com a minha perna muito esticada, o meu joelho muito esticado. Eu tenho que mostrar a intenção daquilo que eu vou fazer, tá? E outra, uma coisa muito importante, vocês não são cavalas. Vocês são gatinhas. Gatinhas. Então, como é que a gata faz? Ela lambe o chão. Lambe, 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 lambe. Eu quero que você lamba o chão, tá? Lambe, lambe, lambe. A gente vai fazer isso na parte de caminhada. Calma. Então, você vai pensar que o nosso caminhar, a forma leve como a gente anda, a forma leve como a gente comunica o nosso rosto, como a gente comunica o nosso corpo, vai fazer toda a diferença aqui nesse processo de linguagem corporal, tá? Aí depois a gente vai acrescentar aí a voz, as micro gemidinhas, o babado, enfim. Mas a gente não vai falar sobre isso aqui agora, tá? Então, é muito importante você ativar esse magnetismo, esse poder de sedução, essa postura pra você trabalhar essa linguagem subliminar, essa linguagem não verbal que faz toda a diferença aí na dança também, tá? Então, fique aí comigo até o próximo módulo. E se você tiver qualquer dúvida, vem aqui embaixo nos comentários que a gente tá pronta pra resolver, pra conversar, pra dialogar com você, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima aula.